Música Deus está aqui, está aqui Tan certo como o ar que eu respiro Tan certo como a mañan que se levanta Tan certo como o ar que eu te falo E podes morir, me podes sentir Andando neste mesmo instante E podes entrar dentro de teu coração Ele te pode ajudar Neste problema que tens Jesus está aqui Se tu queres me podes sentir Deus está aqui, está aqui Tan certo como o ar que eu respiro Tan certo como a mañan que se levanta Tan certo como o teu espalho Tan certo como o ar que eu respiro Tan certo como o ar que eu respiro Tan certo como a mañan que se levanta Tan certo como o meu espalho Parou e podes ouvir, me podes sentir, neste mesmo momento, me podes sentir, muito dentro do teu coração, ele te pode ajudar, neste problema que tens, Jesus está aqui, se tu queres, me podes sentir. Bom, Deus abençoe, irmãos. Quero cumprimentar esta maniato, os que estão aqui e os que podem ver este vídeo. Vamos a ler a Palabra de Deus em Atos, capítulo 10, livro de Atos, capítulo 10, verso 1 e 2. A Bíblia diz, um homem em Cesareia, por nome Cornelio, centurial da corte, chamada Italiana. Piedoso e temente de Deus, contuda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de continuo orava a Deus. Vamos a ter um ensinamento esta maniato, e o título do ensinamento é Ainda faltaba o fundamental, ainda faltaba o fundamental. Por exemplo, na vida, a saúde é fundamental, indispensável. Para que dinheiro, se não há saúde, para que ter um bom trabalho, se não há saúde, para que ter uma boa casa, se não há saúde? Então, a saúde é fundamental, indispensável. Há coisas que se faltam, então o demais não funciona, não serve. Assim faça um imenso trabalho. Se o fundamental não está, tudo perde-se, tudo perde-se. Isso foi o que lhe passava ao homem da história. O homem de nossa história bíblica chama-se Cornelio. Não era juíru, era um gentil, cidadão, romano, e morava na cidade de Cesareia, que ficava a 40 quilômetros ao noreste de Samaria e a 48 quilômetros da cidade de Iope. Mas, quem era Cornelio? O que tinha Cornelio? E quem era o fundamental que lhe faltava? Podemos fazermos estas perguntas. Quem era Cornelio? Quem era Cornelio? O que tinha Cornelio? E o que era o fundamental que lhe faltava? Vamos olhar a Bíblia e responder estas perguntas nesta manhã. A Bíblia diz quem era Cornelio. Quem? Quem era Cornelio? Em verso 1, diz que havia em Cesareia um homem por nome Cornelio, centurião da corte chamada Italiana. Isso quer dizer que Cornelio era um oficial do exército romano da corte chamada Italiana para prestar a guardia do procurador romano que morava ali. Cornelio era um oficial do exército romano da corte chamada Italiana para prestar a guardia do exército romano que morava ali na corte chamada Italiana para prestar a guardia do exército romano que morava ali. Cornelio era um homem de confiança e que sabia muito bem o que era o valor e a lealidade. Cornelio era um homem de confiança. Cornelio era uma pessoa de princípios. Estamos então frente a uma pessoa de princípios, importante, de autoridade, de confiança. Também a Bíblia diz que o Cornelio tinha algumas qualidades, qualidades muito importantes. O verso 2, capítulo 10, nos diz que qualidades tinha Cornelio. A Bíblia diz piedoso, número 1, piedoso. Número 2, e temente a Deus com toda a sua casa. Número 3, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Número 4, e de continuo orava a Deus. Então, é uma pessoa, não só importante, senão que tinha umas qualidades muito boas. Piedoso. O que é piedoso? Piedoso é praticante da misericórdia. Praticava, Cornelio, da misericórdia. Devoto, que quer dizer que tem devoção, que fazia as coisas porque nascia de coração. Reverente e que fazia o bem. Ou seja, que tem uma qualidade muito boa, piadoso. Uma pessoa que gostava de fazer o bem. Misericordioso. Tinha devoção. Tudo fazia de coração. Número 2, temente a Deus. Com toda a sua casa. Partilhava com a sua casa as verdades espirituais. Não era algo pessoal, senão familiar. Todas as coisas que Cornelio tinha em seu coração, partilhava com a sua esposa, com os filhos, com a sua casa. Era sincero na sua procura de Deus. Temente a Deus. Quer dizer que tinha sinceridade para procurar a Deus. Acreditava em um só Deus. Acreditava em um só Deus, de uma forma sincera. Procurava viver conforme Deus precisava, porque queria agradá-lo. Em seu coração, em seu coração, queria agradar a Deus. Viver para Deus. Também servia e louvava a Deus. Tudo isto tem que ver com ser temente de Deus. Uma pessoa que quer agradar a Deus. Uma pessoa que em seu coração quer fazer as coisas que Deus quer que nos façamos. Número 3, fazia muitas esmolhas ao povo. Temer e procurava a Deus. Temer e procurava a Deus. Havia-lhe feito amar a seu próximo. Se Cornelio temia e procurava a Deus, então também amava a seu próximo. Cornelio era um homem generoso, que ajudava ao povo. Tinha um bom coração. Havia esmolhas, ajudava a pessoa que precisava de ajuda, de necessidade, de alimentação, de algumas coisas. Cornelio estava ali para ajudar as pessoas do povo. E número 4, e de continuo orava a Deus. Ou seja, que gostava de falar e ter comunicação e comunicação com Deus. Era uma pessoa que todos os dias queria falar com Deus. Todos os dias queria ter uma comunicação com Deus. Precisava viver perto de Deus. Precisava viver e falar com Deus frequentemente. Podemos concluir, então, que Cornelio era um bom homem, que queria viver para Deus e estar em boa comunicação com Ele. O que mais podia faltar-lhe? Podemos perguntar-nos esta manhã, porque o título do ensinamento é Ainda faltava o fundamental. Mas, que mais podia faltar-lhe a Cornelio? Pois, era piedoso, temente de Deus, fazia esmolhas e orava sempre a Deus. Era um tipo de pessoa que cualquera podia dizer que era um bom homem. Mais, o que era o que era o que faltava, o que era o que faltava Cornelio? Sim, assim como estava Cornelio, parece que tinha tudo o que precisava para ir aos rios. E ser salvo, parece que tudo tinha a mão para a salvação, mas Deus tomou-se o trabalho, escute, Deus tomou-se o trabalho de fazer tudo um plano para que Cornelio encontrara o fundamental, o indispensável que fazia falta. Deus fez um plano para que Cornelio encontrara o fundamental, o que fazia falta, além de todas as coisas que já falamos. Muitas pessoas que escutam este ensinamento podem estar na mesma condição que Cornelio. São pessoas de bons princípios, são pessoas bons esposos, bons filhos, bons trabalhadores, bons cidadãos. Pessoas de bem, pessoas que querem estar e procuram estar cerca de Deus, fazem muitas coisas para estar cerca de Deus. Vão às suas igrejas, lêem a Bíblia, escutam ou ouvem mensagens bíblicos. Quero esta manhã poder chegar a essas pessoas que sempre vivem em procura de fazer o bem, de ajudar as pessoas, pessoas de partilhar as coisas boas com suas famílias, pessoas que são como Cornelio, pessoas que têm uns bons princípios, fazem boas coisas. Também dedicam tempo para as coisas de Deus, os dias domingos, entre os dias da semana, sacam tempo para falar com Deus. Mas quero dizer-lhes que lhes falta o fundamental, lhes falta o indispensável, como também faltava a Cornelio. Cornelio, então, na história bíblica, diz, no verso 3 ao 6, diz que Cornelio vê uma visão e recebe umas instruções. A Bíblia diz, este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornelio, o qual, fechando os olhos nele e muito atemorizado, diz, que é, Senhor, e disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmordas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jópolis e manda chamar a Simão, que tem por sobrenombre Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, Cornelio recebe uma visão. Este homem que quer estar perto de Deus, temente de Deus, recebe uma visão de um anjo de Deus, quem dá instruções para que envia a trazer a Pedro, que ficava em uma cidade a 48 quilômetros onde ele vivia. Pedro morava em uma cidade que se chama Jope. Cornelio enviou os dois criados e um soldado para trazer a Pedro. E quando eles iam onde ficava Pedro, a 48 quilômetros de onde morava Cornelio, então Pedro também vê uma visão com instruções. O verso 9 ao 16 do capítulo 10 de Atos, diz Se subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, useia meio-dia, e tendo fome, quiso comer, e enquanto o preparavam, sobrevindo-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu os seus saberes, e que descia um vaso como se fosse um grande lenço, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais coadúpes e reptiles da terra, e aves dos céus, e foi-lhe dirigida uma voz, Levanta-te, Pedro mata e come. Mas Pedro disse, demora nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, e segunda vez lhe disse a vós, Pedro diz, não faça tu comum, não faça tu comum ao que Deus purificou, e aconteceu isto por três vezes, e o vaso tornou a recorrer-se o céu. Pedro fica a pensar em tudo isto, Estava a pensar, Pedro, o que queria dizer este lenço que Pedro vê os céus, animais e mundos, e a vós que diz, Pedro mata e come, e Pedro diz, não, não posso, é animais e mundos, mas a vós diz, não chama, e mundo ao que eu purificou. E Pedro estava a pensar, quando esse momento, então chega a bater a porta um dos homens, E então diz, levanta, então o Espírito Santo diz a Pedro, Levanta-te, pois, e desce-te, e vá com eles, não duvidando, duvidando, pois eu os enviei. Então, Pedro foi a Cornelio, e estava à espera dele, Versos 23 e 24, Capítulo 10 de Atos, Versos 23 e 24 diz, Então, chamando-os para dentro, já chegou Pedro, onde ficava Cornelio, a cidade de Cesaria, Pedro viajou 48 quilômetros, e chegou a casa de Cornelio, então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, Pedro, com eles, e foram com eles, alguns irmãos de Jobem, e no dia inmediato, chegaram a Cesaria. E Cornelio os estava esperando, tendo já convidado os seus parientes e amigos mais íntimos. Ou seja, que Cornelio convidou, invitou a seus familiares e amigos mais íntimos a sua casa, e estava à espera que Pedro chegara. Pedro chegou e encontrou todas as pessoas em casa de Cornelio. Pedro lhes diz, Pedro lhes diz, por que vinham? E pergunta, por que mandaram a trazer? Verso 28 e 29, e dizem-lhes, vós bem, sabeis que não é lícito a um homem judeu juntar-se ou chegar-se aos estrangeiros. Ou seja, eu sou, Pedro lhes diz, eu sou judeu. E vocês, gentilhos, estrangeiros. Mas, não pode um judeu estar em casa de estrangeiro. Mas a Bíblia diz, mas Deus, mas Pedro diz, mas Deus mostrou que nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, a missão que Pedro recebeu foi para que Pedro entendiera, percebiera, que podia ir onde Cornelio, que era um gentil, e estar em sua casa. Então, diz, por isso, sendo chamado, vim, sem contradecer, perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? Perguntou Pedro a Cornelio. Por que razão mandou a chamar-me? Diz Pedro a Cornelio. Então, Cornelio, então Cornelio lhe conta a história que passou, a visão que recebeu Cornelio, o anjo que diz, que envia a Pedro, que Pedro diz o fundamental que faltava a Cornelio. Então, Cornelio diz, verso 33, diz, e logo mandei a chamar-te e verificiste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, escute, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. O sítio é que Cornelio diz, Pedro, eu mandei a chamar-te porque tenho de ouvir algo fundamental, algo indispensável para o meu coração. E é você que tem que falar-me de lo que eu tenho de ouvir e receber em meu coração. Então, encontrou-se os dois, Pedro diz, para que razão mandar-me chamar? E Cornelio diz, eu mandei-me chamar porque preciso ouvir uma coisa fundamental, indispensável, ouvir de Pedro. Agora, ora, tinha que ser uma coisa muito fundamental, tinha que ser uma coisa muito indispensável. pensemos, para que Deus tomou, tomara, tomara-se esse trabalho de dar uma visão a Cornelio, dar uma visão a Pedro. Deus tomou-se o trabalho de levar a Pedro ao de Cornelio e de fazer tudo esse plano. Sim, Deus tomou-se esse trabalho, eu acredito muito, muito, que o que Cornelio tinha que ouvir era muito importante, muito fundamental, muito indispensável, porque, então, por que Deus tomou-se todo esse trabalho, de fazer todo esse plano de levar a Pedro ao de Cornelio e que entrara em casa de um gentil, todo esse trabalho. Então, verso 35 e verso 46, a 46, nos diz o que era o fundamental, nos diz o que era o indispensável que Cornelio tinha de escuchar e de fazer em sua vida. A Bíblia diz, mas que mas que le é agradável, diz Pedro, mas que le é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Pedro diz que Deus se agrada de toda pessoa, em qualquer nação, aqui em Portugal e em qualquer parte do mundo, Deus se agrada de a pessoa que teme e faz o que é justo. Eu sei que muitas pessoas que ouvem este ensinamento fazem o bem e são justos porque são pessoas de princípios e Deus agrada-se disso. E diz Pedro, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Pedro diz a Cornelia a todos que estavam em sua casa que Jesus é o Senhor de todos. Isso é o que precisamos hoje também, que podamos percibir, entender e aceitar em nosso coração que Jesus é nosso Senhor. Esta palavra segue, continua, Pedro a falar, esta palavra, vós bem sabéis, veio, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude o qual andou fazendo bem. Pedro diz a Cornelio e aos que estavam em casa, Deus ungiu a Jesus e Jesus fez o bem, curando a todos os oprimidos do dado, porque Deus era com ele, Pedro explica o trabalho que Jesus fazia em meio do povo, que foi ajudar a todos os que estavam oprimidos por do diabo, oprimidos do diabo, e sigue dizendo, e nós somos testemunhos de todas as coisas que fez, tanto na terra da Juleia como em Jerusalém, ao qual mataram perdurando muito madeiro. Então, Pedro está descrevendo, Pedro está fazendo uma descrição de quem? De Jesus. Pedro está a mostrar a Cornelio e a todos os que moravam, ficavam em casa, quem era Jesus. Então, Pedro diz que Jesus Deus ungiu a Jesus, Jesus fazia o bem ao povo, a todos que estavam oprimidos por diabos, e também Jesus foi, morreu pendurando no madeiro, e este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas de Deus antes ordenaram a nos que comemos e vivemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos enviou pregar ao povo e testificar, aqui está a coisa fundamental, porque Pedro ensina a Cornelio e a todos em casa de Jesus, Deus uniu a Jesus, Jesus fazia o bem ao povo, a todos suprimidos por diálogo, mas crucificaram, morreram, mataram, perdurando o madeiro, mas ressuscitou a terceiro dia, e depois que ressuscitou entre os mortos, diz Pedro nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é, que ele Jesus é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, ou seja, Pedro diz que hay un juiz, e ese juiz chama-se Jesus e esse juiz é para vivos e para mortos, a este dá um testemunio todos os profetas, ou seja, os profetas profetizaram de Jesus, que todos e que profetizaram, que todos os que nele creem recibirão o perdão dos pecados pelo su nome, isto era o que fazia falta, o indispensável, o fundamental que faltava a Cornelio, não bastava com ser demente de Deus, não bastava com ser um homem de oração, não bastava com dar esmolas, não bastava com ser piadoso, com isso não podia ainda salvar com isso não podia ir ao Zeus, tinha que ter algo fundamental que faltava todavía, e isso era que Cornelio era temente de Deus, mas Pedro mostrou-lhe quem era esse Deus, Pedro diz que esse Deus era Jesus quem era juiz de vivos e mortos e que todos os que creem em ele receberão perdão dos pecados pelo seu nome ou seja que Cornelio embora era uma boa pessoa escute muito bem Cornelio embora era uma boa pessoa de muitos princípios precisava perdão dos pecados pelo seu nome ou seja que Cornelio precisava aceitar Jesus como Deus e salvador em seu coração para que Jesus por sua morte na cruz do Calvário perdoar seus pecados perdoar seus pecados pelo seu nome porque embora Cornelio era temente de Deus boa pessoa ainda não tinha perdão de pecados ainda não conhecia o nome de Deus que é Jesus ainda faltava receber a Jesus em seu coração como único salvador isto era o fundamental embora era boa pessoa temente de Deus piedeoso orava dava esmolas mas precisava fundamental dispensavelmente recibir a Jesus como seu salvador para perdão dos pecados pelo seu nome isso era o que faltava Cornelio e estimado amigo também falta a você pode ser que seja uma pessoa de bons princípios seja uma pessoa muito exemplar seja um bom esposo um bom filho um bom pai um bom cidadão uma pessoa que agrada a Deus que faz esmolas que ora a Deus que lê a Bíblia que vá à sua igreja mas a pergunta é tem o fundamental tem o indispensável para ser salvo tem o que faltava a Cornelio também há recebido a Jesus Cristo em seu coração para perdão de seus pecados pelo seu nome ha sido bautizado batizado em nome de Jesus para perdão de seus pecados ha recebido a Jesus em seu coração verso 48 44 48 o que passou depois que passou depois de que Cornelio escuta ouve a palavra que Pedro pregou em sua casa que foi o que passou diz em verso 44 diz e dizendo Pedro ainda estas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e os fieis que eram da circuncisão todos quando tínham vindo com Pedro maravillavam-se de que o don do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios porque ouvia falar línguas e magnificar a Deus respondeu então Pedro escute pode alguém por ventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nos o Espírito Santo olha o que Bíblia diz e mandou que fossem batizados em nome do Senhor então rogando-lhe que ficasse com eles alguns dias então o que foi o que Cornelio faltava que era o que Cornelio o fundamental que Cornelio precisava para sua salvação era abrir seu coração e aceitar acreditar crer que Jesus Cristo era Deus e que precisava que Jesus Cristo perdoara seus pecados e ser batizado em seu nome ou seja em nome de Jesus e Pedro diz pode por ventura alguma pessoa recusar o agua para que estes sejam batizados então mandou a batizados então Cornelio com os que ficavam em sua casa foram batizados em nome de Jesus para perdón seus pecados ali receberam o fundamental o indispensável o que fazia falta Cornelio por por isso estimado amigo pode ser que seja uma boa pessoa mas tem que receber a Jesus em seu coração para perdão dos pecados e ser batizado em nome de Jesus como diz a Bíblia a Bíblia diz que devemos ser batizados e batismo é uma sepultura onde o velho o homem pecador morreu no arrepentimento mas agora precisa de ser sepultado va 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 su agua en el nome de Jesus para andar en uma nova vida isso é o fundamental isso é o dispensável que também falta en sua vida por isso faltava também a vida de Cornelio e Deus se o batismo não fora fundamental para a salvação se o batismo não fora indispensável para a salvação da pessoa então Deus não se tomara todo o trabalho de fazer todas essas coisas para que Cornelio terminara batizado recebendo Jesus em seu coração para perdão de pecados mas já olhamos que Deus fez todo plano para que Cornelio ouvira a palavra e Cornelio aceitara a Jesus em seu coração para perdão de pecados e fora batizado em nome de Jesus isso era o que faltava a Cornelio e estou seguro que é o que falta a você também então o convite o invitação esta amanhã é que aceite a Jesus Cristo para perdão de pecados e seja batizado em nome de Jesus e tenha a salvação em sua coração espero que esta palavra se abençoe a sua vida e que possa tomar uma decisão hoje de entregar a sua vida a Deus porque é uma boa pessoa porque você é uma pessoa uma mulher um homem de bons princípios mas o falta o fundamental o indispensável se falta isto então tem que receber para poder ser salvo por isso convido invito a que tome a decisão de entregar a sua vida a Deus a Jesus Cristo em seu coração e ser batizado em nome de Jesus vamos orar dando graças a Deus por esta palavra Senhor Jesus Padre de seus damos graças todas as pessoas que comprem esta palavra podem tomar a decisão de não somente ser pessoas de bons princípios sino também ser filhos de Deus tomando seu coração e aceitando a Jesus como salvador para perdão de pecados e sendo batizados em nome de Jesus como diz outra palavra toca seus corações Senhor faz paz um milagre neles em nome de Jesus aleluia aleluia Deus abençoe a todos esta mañana